Se precisar lembrar do que é nosso Se precisar lembrar do que é nosso Foi por isso que eu revelei as fotos Foi por isso que eu revelei as fotos Já não dá pra apagar o que é nosso Foi por isso que eu revelei as fotos Já não dá pra apagar o que é nosso Foi por isso que eu revelei as fotos Às vezes pareceu que deu vontade de apagar Mas não dá pra viver isso de novo Por isso que eles inventaram as fotos Foi por isso que eles inventaram as fotos Por isso que eu revelei essas fotos Se precisa lembrar do que é nosso E se precisa lembrar do que é nosso Tudo que ficou nesses retratos Seu batom burro com meu beijo despreocupado Cola aqui em casa o rango já tá preparado Chegando no carnaval e nós no frau naquele quarto Tudo que ficou nesses retratos Seu batom burro com meu beijo despreocupado Cola aqui em casa o rango já tá preparado Chegando no carnaval e nós no frau naquele quarto E se precisa lembrar do que é nosso Foi por isso que eu revelei as fotos Foi por isso que eu revelei as fotos Se precisa lembrar do que é nosso Se precisa lembrar do que é nosso E aí 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 E aí